Olá, já estamos de volta nesse segundo bloco do programa Conexão Empresarial. Hoje um programa que nós estamos tratando do assunto Seguros Empresariais. Para que você possa ser tocado aí e se motive em pelo menos conhecer, fazer uma visita na Roberto Seguros, que fica ali na BR, no final do programa o Daniel vai dar o endereço. Pelo menos é você conhecer, bater um papo, o Daniel te visitar, fazer uma consultoria e você ficar mais tranquilo, como o Daniel disse no programa da semana passada, você vai terceirizar o risco, deixe que a Roberto Seguros cuide de tudo e que você fique tranquilo naquilo que é mais importante para a sua vida, que é vender. E nesse primeiro bloco nós estávamos falando exatamente sobre algum tipo de seguros, o multirisco, alguns seguros mais importantes que se dá mais para as lojas, para o comércio aqui de Caratinga. E aí, Daniel, que eu queria fazer a pergunta no primeiro bloco e não deu tempo, faço nesse segundo bloco, ainda falando sobre o multirisco, sobre enchente, sobre os danos de efeitos naturais. Acontece aqui em Caratinga, apesar de que daqui uns 2, 3, 4 anos, segundo a prefeitura, os rios canalizados, eu acho, creio, que não vai ter mais isso. Se Deus quiser. Mas é a maior preocupação, em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, os comerciantes ficam apavorados numa chuva e aí tem seguro? Que eu já ouvi dizer que não tem, mas como que é isso, Daniel? Lucas, tem. Tem e não tem. Porque é o seguinte, a chuva não traz só o alagamento, ela traz também o desmoronamento, traz a queda de uma ribanceira para dentro de um imóvel. Então, para desmoronamento, qualquer multirisco empresarial, você consegue contratar esse seguro de desmoronamento, para caso de algo cair na sua empresa. O alagamento em si, quando aconteceu aquelas primeiras enchentes, tinha cobertura para todo qualquer comércio que quisesse contratar. E apenas 5% das empresas aqui em Caratinga tinham seguro empresarial naquela época, multirisco empresarial. Então, você imagina o prejuízo do povo, muita gente saiu do comércio. Então, é o que eu volto a falar na questão dos desastres naturais. O pessoal fica desesperado, sem saber o que fazer. E hoje em dia, vendo que no Brasil é comum os alagamentos, porque o nosso poder público não prioriza a prevenção, o que está sendo diferente, que o nosso poder público agora, igual o Lucas falou, está canalizando. Mas, as seguradoras vendo isso, elas aceitam certos tipos de risco e recusam certos tipos de risco. Por exemplo, riscos como eletrônico e miudezas, armarinho, essas coisas, não tem cobertura para alagamento em específico. Tem cobertura para vendaval, para granizo, para desmoronamento, mas para alagamento em específico, não. Por quê? Porque é difícil salvar tudo. Porque a seguradora pede, quando você contrata uma pólice, que quando começar o alagamento, você tentar salvar o máximo de mercadoria possível, tirar o máximo possível do risco. Então, é uma coisa que é difícil de salvar. Agora, vamos colocar um galpão que estoque gênero alimentício, cesta básica, que é só você pegar uma cesta básica e tirar, baldear algum caminhão e levar embora, aí já aceita alagamento. O material de construção já aceita alagamento. Então, são riscos e riscos. Eu oriento, igual o Lucas falou, o empresário que tiver interesse a nos visitar ou fazer uma ligação, chama a consultoria que a gente faz um cálculo, vê se tem aceitação e desenha o produto específico para ele. É atende ou não, né? Nós vamos falar agora, nesse segundo bloco, sobre o seguro imobiliário, né? O risco imobiliário, o risco de engenharia. Uma vez em Caratinga, está nesse boom de construções, incorporações de imóveis. Fala a respeito dele, Daniel. Qual seguro tem-se para ofertar no ramo imobiliário? Sim, no ramo imobiliário, a gente tem feito até grandes parcerias com imobiliários de Caratinga, como a tradição. A tradição abriu as portas para a gente implantar essa cultura de seguro em Caratinga. Tem o seguro residencial, que é como se fosse um multirrisco empresarial, que é o seguro multirrisco para a residência, que é incêndio, roubo, danos elétricos. Quebra de vidros, assistência 24 horas. Tem o garantia contratual, que nós vamos falar mais um pouquinho para frente. E tem o que eu acho o mais importante com esse boom de construção, que é o risco de engenharia. O que é o risco de engenharia? Hoje, uma pessoa, quando vai começar a construir, ela chama lá o engenheiro, o arquiteto, o construtor, e vamos construir um imóvel? Vamos. E começa a construir um imóvel não vendo as consequências que podem causar, às vezes, um imóvel ao lado, às vezes, um imóvel atrás, às vezes, na rua de quem está passando. Então, o risco de engenharia, ele engloba essa responsabilidade civil do construtor. Você vai construir um imóvel, você contrata um risco de engenharia, ele tem coberturas desde erro de projeto, de roubo de equipamento, de roubo de material de construção, de acidente de funcionário, de pedreiro, de pintor que estiver fazendo o trabalho, até responsabilidade civil, se cair algum equipamento numa casa, danificar alguma casa. Então, a pessoa, para construir um imóvel, na minha opinião, ela teria que chamar. Vamos chamar o arquiteto, vamos chamar o engenheiro, o construtor e o segurador, e vamos ver o que nós vamos fazer aqui para construir esse prédio aqui, para construir sem risco. Então, o risco de engenharia, hoje, ele está sendo muito vendido. O pessoal tem construído casa, tem contratado, construído prédio, tem contratado. E é um preço que não onere ninguém. Eu ia te perguntar isso agora, é caro? Não. Por exemplo, um prédio vai construir aí num valor de 2 milhões de reais. Você vai pagar aí de seguro, de risco de engenharia, em torno de 4 mil reais. Barato. Barato. Pelo risco. Pelo risco. Porque se acontecer alguma coisa, o prejuízo vai ser maior, o prejuízo vai ser de 100 mil, 200 mil. Então, você contrata, isso depende muito da cobertura que você coloca, né? Você quer um seguro mais completo, seguro mais básico. Dependendo do desenho que a gente faz do produto, varia no preço. Mas, em média, fica em torno disso. Vamos supor, você vai construir um prédio de 15 milhões, aí é lógico que você vai pagar 20 mil reais de seguro. O que também não é caro pelo custo-benefício. Se adequa à necessidade da construção. Exatamente. O que a pessoa precisa, né? E aí, para contratar um seguro desse, você tem que entrar em contato com a gente que existe um questionário de risco. Tem que visitar a obra ou pegar o projeto no início. Para as obras já em construção, para quem estiver nos assistindo, pode fazer seguro até 40% da obra. Então, quem interessar, pode procurar um seguro muito bom para você construir tranquilo e fazer o seu imóvel tranquilo. Depois que o imóvel estiver pronto, aí tem o seguro residencial, aí tem o seguro empresarial, no caso, se for um imóvel empresarial. E tem vários tipos de seguro que a pessoa, ao comprar o imóvel, já pode comprar pensando nisso também. Daniel, a gente tinha falado antes, quando nós estávamos aqui no comercial, a respeito do programa, do perdão. Eu estou falando tanto do programa, que eu falo tanto isso, que eu fico a respeito do seguro, do tempo de entrega. Isso. A incorporadora tem um tempo lá, dois, quatro, cinco anos, tem isso um seguro, né? Exatamente. É o que acontece muito na capital. Fala que vai terminar final de 2013, termina final de 2020. Então, esse é o seguro, famoso seguro de garantia contratual, que está em ascensão no mercado brasileiro. A pessoa contrata um serviço, um produto, ou um fornecimento de serviço, ou uma execução da obra, e faz o contrato. E contrata esse seguro de garantia contratual, que a seguradora vai garantir o cumprimento desse contrato. Então, quando a gente está falando sobre os riscos imobiliários, vamos colocar que você contrata uma construtora para fazer a sua casa. E lá no contrato, você quer a casa de luxo, desse, desse jeito, tantos metros quadrados, sim, assim, assado, no prazo específico. Tem todo o contrato lá especificando tudo que você precisa. Procura o corretor de seguros, vai mostrar o contrato, a gente manda para o segurador, e a seguradora aceitando o risco, fala assim, não, eu garanto essa construtora. Eu garanto o prazo de entrega deles, eu garanto a obra deles. Se eles não entregarem a obra do jeito especificado em contrato, a seguradora, ela entrega para você a obra daquele jeito. Se não entregar para você a obra do jeito que está em contrato, ela te indeniza o valor que você pagou para aquela construtora, para quem executou a obra. Então, depois a seguradora, lógico, que vai procurar a construtora para ressarcir os danos, mas você, que é o contratante, que é o empresário, que é a pessoa física que está empreendendo, você não colocou o seu dinheiro em risco. Então, esse que é o principal. Hoje a pessoa quer empreender, mas o certo de se empreender é empreender com o mínimo de risco possível. Então, o que é o mínimo de risco? É você assegurar por todos os lados. Então, você vai construir uma casa, vai contratar um serviço. Existe um seguro de garantia contratual, por exemplo, que é que se você pedir fornecimento de tecido para uma empresa, por exemplo, uma empresa do ramo teixo, alguém vai me fornecer um tecido X. E aí, lá no contrato, está especificando que o tecido tem tantas linhas, material de algodão, tantos metros. Você manda o contrato para o segurador, o segurador aceitando o risco vai garantir esse produto. Se o produto chegar diferenciado do que você contratou, a seguradora te indeniza e vai atrás de quem te forneceu o produto errado. O interessante desse seguro de garantia contratual é que você gasta menos com o advogado, você não vai na justiça, porque hoje a justiça é cara. Exatamente. A advogada é cara, você já faz sua pólice ali e ela te garante. E na justiça nem sempre te garante, além de demorar, né? Não, além de você economizar, você desburocratiza. Porque hoje a nossa máquina judiciária está sobrecarregada. Então, você terceiriza isso para uma seguradora que já tem lá os advogados dele, já está tudo embutido no custo. Você recebe o seu dinheiro, você tira o seu risco e terceiriza isso para outra pessoa resolver. Entendeu? Então, você volta, é um jeito de você não empacar o seu serviço, não empacar o seu trabalho, não ter prejuízo. Existe também, por exemplo, voltando agora ao seguro imobiliário, está sendo muito usado agora o seguro aluguel. Que as imobiliárias, a gente visitou várias imobiliárias, apresentou o produto, elas gostaram bastante, estão aceitando agora como garantia de locação. Antigamente, até hoje, usa-se o fiador, mas ninguém quer ser fiador de ninguém, ninguém quer garantir. Isso é algo antigo, retrógrado, horrível. Exatamente. Um amigo meu que vai mudar lá de São Paulo para cá, ele vai fazer aí a segura e aluguel. Exatamente. O que acontece? O seguro aluguel é como se fosse assim, você tem um aluguel de R$400,00 se você tiver fiador e um de R$450,00 com o seguro aluguel. Aí, a imobiliária e o proprietário terceirizam o risco para a seguradora. Se o inquilino não paga o aluguel, a seguradora paga para o proprietário, é um aluguel garantido. E depois, a própria seguradora entra na justiça com ordem de despejo, tirando o inquilino inadimplente de lá e você, que é o proprietário do imóvel, fica tranquilo, não fica no prejuízo. Entendi. Nós vamos voltar a falar um pouco desse seguro aluguel, também dentro da parte imobiliária, depois nesse terceiro bloco. Nós vamos dar o intervalo, fique conosco até lá. Obrigado. Obrigado.